José Sócrates admite ter ajudado o Grupo Lena a entrar em Angola já depois de ter saído do governo. Em resposta a 10 questões da SIC, José Sócrates confirmou ter telefonado ao vice-presidente angolano para que este recebesse os administradores do Grupo Lena num ato que definiu como diplomacia económica. O antigo primeiro-ministro insiste, no entanto, que o dinheiro que recebeu de Carlos Santos Silva, ex-administrador do mesmo Grupo Lena, foi um empréstimo que pretende ainda pagar. Sócrates não poupa críticas ao Ministério Público por considerar que têm existido sistemáticas violações do segredo de justiça. Quanto às provas da acusação, o ex-primeiro-ministro reafirma que ainda não as conhece. Esta entrevista à SIC não foi pedida nem autorizada pelos serviços prisionais.